Hoje a gente aqui tem diversos projetos, tem várias atividades, tem vários técnicos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E essa coisa que o IDESAN traz, sabe, é se despertar da consciência de se produzir, mas se produzir de uma maneira com responsabilidade. Hoje o IDESAN não é só um técnico que vai na propriedade da essência técnica, né? A gente sim, a gente apoia as famílias, a gente acaba despertando sentimentos, a gente acaba trazendo essa coisa de família, assim, tanto dentro da equipe, quanto com os produtores, com toda a rede de produtores que a gente apoia também, a gente acaba desenvolvendo isso.